A polícia civil prendeu na tarde dessa terça-feira um homem suspeito de realizar furto de fiação telefônica Fato ocorrido em trecho entre as BR-402 e 343, saindo ali do perímetro urbano aqui da cidade de Parnaíba De acordo com a polícia, o homem estava realizando ali a queima dos cabos para extrair o cobre Quando populares ali das imediações sentiram o odor de borracha queimada e acionaram a polícia O homem foi trazido aqui para a central de flagrantes juntamente com o material furtado avaliado em cerca de R$ 1.600 Importante ressaltar que essa fiação é pertencente à empresa de telefonia responsável justamente pela linha 190 Contato direto entre a população e a polícia militar Motivo pelo qual, há alguns dias atrás, a população estava tendo dificuldade para contatar a polícia Eu sou Lucas Adocchi com imagens de Rodrigo Cesar para os estúdios da TV Costa Norte